Lá no Vale do Aço, uma mulher de 42 anos morreu no hospital Márcio Cunha, em Patinga. Ela estava internada desde a madrugada de domingo, quando ela, né, e quem que estava com ela, o Jairão? Eu lembro do... Sofreram graves queimaduras durante uma confusão na casa onde morava na zona rural de Maliéria, né? Quem vai contar esse caso? Ô Gisele, me lembro que a senhora estava acompanhada de alguém, você vai me contar sobre isso? Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pro pessoal de casa. É o marido dela. Este caso aconteceu na zona rural de Maliéria, na residência onde os dois moram. A aparecida Martins, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos da queimadura e morreu. Inclusive, ela já foi sepultada. Essa confusão entre marido e mulher, de acordo com a ocorrência da polícia, aconteceu no fim de semana. O casal estava em uma confraternização e, de acordo com testemunhas, eles estavam ali naturalmente se confraternizando com todos em um local. Depois eles foram embora e, minutos depois, a mulher retornou procurando ajuda. E as testemunhas contaram que essa mulher estava completamente com o corpo queimado e disse que um objeto havia estourado e, por isso, ela havia sido atingida. E pediu ajuda também pra essas testemunhas que foram até a residência e encontraram lá também o marido completamente queimado, inclusive enrolado em um cobertor. A Maria Aparecida, de 42 anos, e o marido dela, de 48 anos, foram socorridos em estado grave ao Hospital Márcio Cunha, aqui de Patinga. Porém, a Aparecida não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência das queimaduras sofridas. O marido dela ainda continua internado em estado grave. A Aparecida foi sepultada no cemitério do povoado de São José de Barrinha, também conhecido como a localidade do Curriola, na zona rural de Antônio Dias. O sepultamento foi na tarde desta quinta-feira, Nico. A situação, então, agravou para o evento morte, infelizmente, né, Gisele? E queimadura é um trem tão terrível, né? Tão terrível.